O link está na descrição. Você precisa aprender a ser feliz com as suas compulsões. De qualquer maneira, você tem a compulsão. Se você não está feliz com ela, agora você tem dois problemas, a compulsão e a infelicidade. Se você tiver ao menos um problema, é mais fácil lidar com ele? Se você tem as suas compulsões, aprenda a observá-las alegremente. Isso não significa que você está feliz pelas suas compulsões. Você é feliz. O motivo de estarmos sempre falando sobre alegria, amor e coisas assim é para manter a mente agradável, para manter as emoções agradáveis. Porque quando a sua mente e as suas emoções estão agradáveis, você está flexível. Podemos fazer muitas coisas com você. Quando a sua mente e as suas emoções não estão agradáveis, você se torna rígido. Nada pode ser feito com você. Portanto, você já tem um problema. Não crie o próximo. A infelicidade é desagradável. Agora, quando você está em um estado desagradável, ninguém pode te tocar, ninguém pode te ajudar, ninguém pode fazer nada com você. Se você está em um estado agradável, você está disposto a ser moldado para um formato diferente, não é? Quando você está em um estado desagradável, você não está nem disposto a ser tocado. Então, a infelicidade é um problema maior do que qualquer maldita compulsão que você tenha. um problema muito maior, porque agora você não pode ser tocado, você não pode ser moldado, você não pode ser ajudado. Então, primeiro resolva isso. Qualquer que seja seu desvario, a primeira coisa é aprender a ser alegre e amoroso. Assim, fica fácil trabalhar com você, fica fácil te ajudar, fica fácil lhe alcançar, fica fácil fazer coisas com você, para além dos seus gostos. Porque o que você gosta e não gosta, essas são as compulsões básicas. Se tivermos que te ajudar a sair disso, você precisa estar em um estado agradável. Se você está em um estado de desagradabilidade, não podemos fazer com que você faça algo que não goste. Você fará apenas o que gosta. Quanto mais infeliz a pessoa é, mais ela vai insistir. Eu só farei isso. É assim que eu sou. As pessoas alegres são flexíveis. Você pode fazê-las dançarem, você pode fazê-las chorarem, você pode fazê-las pularem. Elas farão tudo quando elas estão felizes. Elas são flexíveis. Não perca a sua flexibilidade. Essa é a coisa mais importante. É por isso que de manhã, yoga. Começando com as suas costas, lentamente iremos trabalhar até a cabeça. Porque a flexibilidade é a chave. Se você se tornar fluido, ótimo. De ser sólido. Para se tornar flexível. Depois se tornar fluido. Depois se tornar gasoso. Depois se tornar o nada. Isso se assemelha a uma progressão, não é? Então, é importante se manter flexível? A flexibilidade não é possível quando você está em qualquer estado de desagradabilidade, tanto na mente quanto nas emoções. Então, essa é a razão pela qual estar alegre, ser amoroso, estar feliz, estar em paz, é importante. Apenas por essa razão. Portanto, não crie um problema duplo. Você já tem o suficiente e essas não são as únicas compulsões que você tem. Você tem muitas outras. E o próprio propósito do Samyama é trazer à tona todas essas coisas que você tem escondido. Porque se você as enterrar, elas só irão crescer. Você enterra as suas batatas, elas irão se multiplicar e crescer. O karma é como um saco de batatas. Quanto mais fundo você enterrá-las, mais elas crescerão. Então, este é um lugar para arrancá-las, secá-las de tal maneira que elas não cresçam novamente. Se você se submeter suficientemente a um sadhana intenso, você verá, quando você sair para o mundo, muitas das suas simples compulsões desaparecerão. E estou lhe dizendo, se você estivesse com as compulsões de uma semana atrás, você não conseguiria se sentar assim. O que todos vocês têm conseguido fazer perfeitamente bem? Você não consegue se sentar quando existem compulsões? Sim, uma ou outra bobagem tem surgido. Não é que você se tornou 100% livre, mas muitas das suas compulsões se encerram. É por isso que você consegue se sentar? Tudo está doendo. Quem não está com dor? Todos estão doloridos, inclusive eu. Para mim, apenas uma perna. Para você, as duas. Ao menos disso, eu estou dispensado, porque eu tenho que permanecer sentado durante vários samyamas. Apenas uma perna. Para vocês, as duas pernas. Está doendo. Aí é que está. Isso dói, eu quero me levantar. Sinto fome, eu quero correr e comer. Me sinto assim, eu quero ir fazer xixi. Isso é o que temos superado. Muita fome, mas não importa. Muita dor, não importa. É uma compulsão terrível? A maioria das pessoas não aguentará por dois minutos? Elas irão quicar por aí? Agora você está apenas sentado. E alguém está sentado ao seu lado, e eles ainda fazem bá, 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 bú, bú, bú. Estão tirando todas as batatas deles? Não apenas as suas? Você também tem de lidar com as batatas à sua volta. Batatas podres voando por todos os lados. E mesmo assim, então não reclame, você está indo bem. Mas ainda há muitas batatas para se retirar. Elas precisam ser retiradas diariamente, todos os dias. Fazer isso apenas uma vez ao ano, por sete dias, não é suficiente. Todos os dias, todos os dias, você as remove. As seca e as guarda dentro de você. As seque a tal ponto que não possam brotar novamente. Assim, tudo bem, as batatas são úteis. Você não deve se desfazer das suas batatas, senão toda a sua experiência de vida desaparecerá. Apenas seque as de tal maneira que elas parem de crescer. O que está lá, fica lá. A mesma maldita batata se multiplica em milhares. Essa é uma batata exagerada, não é? Portanto, você as seca e apenas as mantém como elas são? Veja, é assim. Você tem cinco minutos de experiências intensas, digamos que de dor ou de medo, ou de alguma experiência torturante, ou de algo que foi abominável para você. Cinco minutos. Esses cinco minutos de batatas irão se multiplicar e multiplicar e multiplicar e governar toda a sua vida. Onde quer que você vá, é disso que você fala. Onde quer que você esteja, é nisso que você pensa. Se algo se mover, você pensa que é a mesma coisa que vai acontecer. Pois você está multiplicando as suas batatas. Você as enterrou e agora elas estão se multiplicando. Elas se tornarão milhares de batatas do mesmo tipo, abomináveis. Agora, você secou essa batata e a guardou. Ela está aqui. Ela é uma boa experiência. Se você passou por uma experiência realmente ruim, essa é uma boa experiência. Porque estas são inestimáveis. O que você aprende através de momentos desagradáveis em sua vida é inestimável. Se você esquecer essa experiência, você é um tolo. Apenas um tolo tentaria esquecer. Se você for inteligente, deverá lembrar de toda experiência desagradável que teve, sem ressentimento, sem raiva, sem ser desagradável, apenas na sua memória, sempre, para que você nunca mais entre na mesma situação novamente. Se você queimar a sua experiência, você vai passar pela mesma bobagem novamente. Nós só queremos tirar as batatas e secá-las de tal maneira que elas não possam brotar. Mas nós queremos preservar as batatas. Nós não queremos nos livrar delas. Do contrário, você será, mais uma vez, um tolo ignorante que fará as mesmas coisas de novo. O valor das experiências de vida não pode ser jogado fora. O valor das experiências de vida definitivamente não pode ser jogado fora. Elas são necessárias. Se você conseguir mantê-las a uma distância e usá-las como experiência, se você permitir que isso cresça em você, então, isso irá simplesmente envenenar toda a sua vida. Karma Karma é a única coisa. A memória da experiência é a única coisa que pode trazer sabedoria a você. E é a única coisa que pode te prender. E é algo que pode envenenar tão fortemente a sua vida a ponto de te destruir. Então, o karma não é o problema. O problema é como você o carrega. Como você o carrega é o único problema? O karma não é o problema. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho